Estamos ao vivo aqui no Campeonato de Morta Ball, entre os heróis da cidade, os Dehabitantes e as invictas líderes do medo de Taosville. Tá tudo muito emocionante aqui, Bob. E não é porque é dia da lindinha cabeça de bolha. É isso aí, Nick. E com toda essa pressão, nem posso imaginar o que está acontecendo naquela cabecinha fofinha dela agora. Baleias em velas, aranhas em baldes, é disso que o Pogue gosta. Oi, amigas. Olha só quem saiu da lista dos feridos e tá pronta pra outra. A Jaylin. Uhul! Beleza! Agora que a Jaylin voltou, as líderes do medo têm tanta chance quanto um gato selvagem sem reserva no restaurante. Ah, não. Isso quer dizer que a lindinha não precisa mais substituir a Jaylin? Foi mal, lindinha. Que chato. Ah, tá legal. Boa partida, meninas. Não, não. Pera aí, lindalinha. Você tem que jogar. Foi você que colocou a gente na final. Ah, legal. Pera aí. Se a lindinha vai jogar, quem vai ficar no banco? Ótimo. Ah, casinho. Vai começar, pessoal. Cuidado, largada. Eu tô livre. Eu tô livre. Eu tô livre. Ah, o que a lindinha vai fazer agora? Ah, jogada incrível da lindinha. Ah! Ah! Ah, papo. Ah! 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 Mas as Líderes do Medo revidam. Que jogada da lindinha. Que legal. Mas as Líderes do Medo estão impossíveis. E agora é hora do intervalo. E o placar está empatado. E o próximo gol vence o campeonato. Cara, que droga. Eu vou acabar não jogando. Tocinho. Você tem que me ajudar. Ai, você é muito egoísta, Florzinha. Não está vendo que estou perdendo o melhor jogo da minha vida? O Dungenstein? Forte demais. Eu tive que lutar sozinha com ele. Ai, Florzinha. Parece que não está nem me escutando. Ai, meninas. Isso aqui não está divertido. Ah, para você está sim. Eu... Achei que gostasse de jogar comigo. Ah, é. E olha só quantas jogadas eu consegui fazer. Nossa, estou tão exausta. Eu estou exausta? É que eu pensei que... Esquece, lindinha. Vai, vai ganhar o jogo. Seja heroína. E agora, de volta à ação. A bola saiu. Parece que as líderes estão... Não, espera. Está com a menininha. Lidinha, pega a bola. A lindinha pegou. A área está livre para ela. Ai, meu braço. Ah, não. Parece que a lindinha se machucou. Então, ela está ferida. Linda Lin, me diz que está bem. Eu machuquei o meu braço. Agora, vai ter que botar a docinho no meu lugar. Garota, você tem mais coração que um peixe-pumão em pé num feijão. Aí, Docelin, para o jogo. Aí, beleza. Vamos acabar com essas líderes do medo. Foi o apito. Defesa pesada das líderes do medo.